E no Santa Maria Agora de hoje nós vamos falar sobre a Associação de Familiares, Amigos e Bipolares aqui de Santa Maria. Hoje e amanhã vai ser realizado o sétimo encontro da FAB e também o primeiro encontro Espaço Nise da Silveira. Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios para falar um pouco mais sobre a programação e as atividades desses dois dias de evento a psiquiatra, fundadora e também coordenadora da FAB, Marta Noal, e a jornalista e palestrante Comunidade da Fala, Janine Appel. Muito boa tarde, bem-vindas, tudo bem? Falar um pouco então, começo abordando com a Marta, um pouco da programação, evento, como é que ele vai ser realizado hoje e amanhã? Bom, Rodrigo, é um sonho a gente poder trazer palestrantes que há muito tempo nós estamos querendo que venham a Santa Maria e agora vai ser possível. Nós temos a vinda do Eduardo Morão Vasconcelos, que é um cientista social e psicólogo, com uma formação de doutorado, pós-doutorado na Inglaterra, então alguém que trabalha muito com as questões que nós trabalhamos, desenvolvemos na FAB e no Espaço Nise da Silveira, que é a questão das associações, do empoderamento das pessoas, da educação em saúde, de poder ter uma ideia de transversalidade nos conhecimentos, nos poderes, que as pessoas que façam seus tratamentos, elas entendam daquilo que estão sofrendo, estão lidando, está sendo administrado um tratamento a elas, que elas possam saber o que está acontecendo com elas. E Ana Alice Palombini, professora da URGS, psicóloga também, doutora nessa área de acompanhamento terapêutico e também na área de empoderamento das pessoas em tratamento. E já são convidados antigos que não havia ainda sido possível ajustar as agendas deles conosco, então o sétimo congresso da FAB vai conseguir trazê-los. Sem falar nos palestrantes locais que a gente tem também, nas oficinas, que vai ser o primeiro encontro do espaço Nise da Silveira, nós temos quatro oficinas, oficina de artes, cujo nome vai ser Niseriar é Preciso, em homenagem a Nise da Silveira, oficina de mandalas, oficina de estêncil e a oficina... De origami. De origami, isso aí. Pois é, eu até ia comentar, porque são dois dias, além das palestras também, tem muitas oficinas e outras atividades. E uma das palestrantes, o pessoal aqui da TV Santa Maria conhece, é a jornalista Janine Appel, palestrante, comunidade de fala. Qual o tema que você vai abordar, Janine? Tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. É um prazer voltar aqui na TV Santa Maria para divulgar o sétimo encontro da FAB, o primeiro encontro do espaço Nise da Silveira. Falando em Nise, Nise é arte, Nise é o empoderamento do usuário dos serviços de saúde mental. Nise que foi uma psiquiatra alagoana e simplesmente ela revolucionou o tratamento com pacientes esquizofrênicos. É tudo o que preconiza hoje a reforma psiquiátrica. É um tratamento muito mais humanizado e com palavras que a Marta já usou justamente de protagonismo, de quem recebe um diagnóstico de uma doença ou de um transtorno mental. Na minha parte do projeto Comunidade de Fala, então, que vai ser realizado amanhã, na sexta-feira, vai ser justamente junto com outro colega, que faz parte desse mesmo grupo, levar a Comunidade de Fala para o encontro, para os participantes do evento. Vai ser, creio eu, né, Marta, mais da 22ª ou 23ª apresentação do nosso grupo. O que é esse projeto? Um jornalista, colega nosso, portanto, norte-americano, chamado Richard Vergainten, que é um ativista em saúde mental com renome internacional, recebeu lá pelos anos 70 um diagnóstico de um transtorno e após ter reabilitado, após ter passado por uma série de internações psiquiátricas, se não me engano foram cinco, ele resolveu dedicar a vida dele para provar que é possível quebrar o estigma e quebrar o preconceito de doença mental. Ou seja, quem tem um transtorno pode levar uma vida comum, pode exercer as suas atividades e ter sucesso na vida como qualquer outra pessoa. Então, o Comunidade de Fala é justamente isso, são dois apresentadores onde a gente conta desde os dias mais difíceis de adoecimento, e essa é uma parte bastante emocionante das nossas falas, porque eu sempre digo, é a hora de desnudar a alma e contar tudo aquilo que a gente viveu nos piores dias, nos dias de doença na carne e na alma, para em seguida falar sobre a aceitação do diagnóstico que é fundamental para poder virar esse jogo. Ou seja, eu recebo um diagnóstico e agora, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou me portar diante da vida? Em seguida a gente fala sobre o tratamento, desmistifica um pouco essa coisa de, poxa, eu tenho que tomar remédio para o resto da vida, e o que acontece comigo? Tá, mas e quais são as minhas dúvidas? Será que não são as mesmas do meu colega? Quais são as minhas dificuldades? Como é que eu consigo administrar tudo isso? Na sequência a gente fala também então, de como lidar com o problema em saúde mental, porque não existe pílula mágica, existe uma série de outras estratégias e artifícios, e aí a família, os amigos, são fundamentais para a gente conseguir se manter saudável. Por fim, a gente fala sobre ser sujeito da própria história. Quer dizer, a gente está fadado ao fracasso por ter recebido um diagnóstico de doença mental? Não, não necessariamente. Por fim, então, uma das partes também, que para mim são mais emocionantes, é quando a gente pode falar das nossas esperanças, dos nossos sucessos e dos nossos sonhos. É uma parte não técnica, apesar da gente acabar adquirindo muito conhecimento técnico por receber o diagnóstico, mas é sobretudo uma parte muito emocionante, muito humanizada do evento. Pois é, muitos assuntos aí importantes para serem debatidos, falados, também abordados nesses dois dias de evento. Quem pode participar e como que o pessoal faz para se inscrever nesse congresso? Então, tu vê que pelo que a gente está te trazendo, o público-alvo faz parte desse grupo bastante amplo, que são profissionais da área da saúde, pensando não só a saúde mental, porque nós sabemos por literatura, por estatísticas, que as pessoas com sofrimento psíquico vão inicialmente no seu médico clínico geral, no ginecologista, no cardio, na unidade básica de saúde, enfim. Então, profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde, usuários e familiares. Porque os congressos da FAB, eles tradicionalmente contemplam a atualidade, nós estamos trazendo pessoas muito respeitadas, com uma produção acadêmica extensa, um deles, o Eduardo, está lançando livro conosco amanhã, na sexta-tarde, enfim, mas a gente traz atualização numa linguagem que pode ser acessível a qualquer pessoa, não precisa ser profissional da área da saúde mental para compreender. Essa é uma das linhas da humanização, que é a transversalidade dos saberes e dos poderes, de a gente poder compartilhar o conhecimento técnico, claro, na sua medida, dentro do que é produtivo para cada pessoa saber. Há quantos anos existe a FAB aqui em Santa Maria? 19 anos. Você foi a fundadora, a coordenadora, como é que surgiu todo esse projeto e como é que é ver, depois de 19 anos, o resultado, chegando num congresso como esse, com tantos nomes renomados participando? É um orgulho muito grande, né, Rodrigo? É uma alegria muito grande. A gente começou pela ideia do Sérgio Walter da Silva, que foi o idealizador da associação, ele foi meu paciente lá em 1990 e poucos, 96, 97, a gente conseguiu criar o sonho dele, como eu estava iniciando como profissional na Universidade Federal de Santa Maria, consegui dar passagem, consegui viabilizar uma ideia muito empreendedora dele e, enfim, é uma alegria muito grande e a gente tem como característica a estabilidade, né? Engraçado, a gente trabalhou inicialmente só com transtornos de humor, hoje a gente já vem há muitos anos fazendo uma ampliação da clínica. Quando a Janine fala que a Anís da Silveira trabalhava com esquizofrenia, sim, é verdade. Nós trabalhávamos com transtornos de humor, é verdade, mas hoje a nossa clientela não é mais essa. Nossa clientela são pessoas com sofrimento psíquico, suas famílias e profissionais ou estudantes que queiram aprender mais com isso. Então é muito gratificante, né, saber que nossos objetivos iniciais já foram atingidos há muito tempo e a gente vem transpondo, indo muito além do que se imaginava, do que o próprio Sérgio e eu mesma, quando comecei fundando uma associação, eu não tinha ideia onde a gente ia. Recentemente a gente foi ao colóquio internacional sobre recovery, que é a reabilitação, o resgate da saúde, da cidadania. E a gente esteve numa mesa redonda ao lado do Ernesto Venturini, que é uma referência que eu estudava quando era estudante de medicina, quando era acadêmica ainda. Então a gente conseguiu, pela FAB, chegar bastante longe, né, e isso é muito alegre, isso é muito bacana. Pois é, fica o convite então para toda a população aqui de Santa Maria a participar nesses dois dias do sétimo encontro da FAB e também do primeiro encontro Espaço Unis e da Silveira. Gostaria de agradecer a Janine, a Marta, parabéns e sucesso para vocês no evento. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo.